NETRO! 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 E aí, Fona, não foi? Tem poste torto, tem poste feio, no meio dos caminhos, tem poste torto, com as pessoas temperos e chás, alegrinha e hortelã, manjericão da bebida palmista, né? Acho que isso é lindo. É, mas esses postes especiais já têm anos. Quer dizer, um curto? Não, não, não! Mas eu, Francisco, Irai...